Música Boas pessoal, daqui é o Falofomonas e sejam bem-vindos novamente a esta série de jogos aleatórios Eu no primeiro episódio perguntei qual deveria ser o nome desta série e vocês ajudaram-me bastante Eu recebi várias recomendações diferentes, por exemplo, Falofomonas Testa ou até Ferro Plays Se bem que é muito parecido ao nome do canal de Manmonarque, recebi também por exemplo Cabeçudo Testa Só que eu não tenho uma cabeça assim tão grande para a série se chamar Cabeçudo Testa Portanto, eu decidi deixar Fenam Joga, apesar de ser um nome bastante horrível Eu acho que é simples Eu estava a pensar de certa forma escolher um nome para cada episódio diferente Um nome escolhido por vocês Mas ficava-me muito confuso, portanto, fica Fenam Joga e vamos ver o que é que acontece daqui para a frente No entanto, quero agradecer, não quero deixar de agradecer as vossas ideias, as vossas recomendações De qualquer forma, isto foi um jogo muito pedido, como vocês vão poder ver aí no ecrã Portanto, vamos jogar Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Eu espero que vocês curtam Ok pessoal, eu estou aqui, vou apenas às opções primeiro Eu quero alterar as vozes para japonês, porque é mais épico, é mais original Muito melhor Dificuldade no máximo possível E legendas Nice Assim, me gusta bastante Vamos começar Como eu estava a dizer há pouco Primeiro, vamos começar com uma free battle Uma batalha entre o épico Naruto vs Sazuken E depois vamos fazer um modo de história Eu vou fazer rush na história Se vocês não conhecerem a história Eu vou explicar um pouco da história Ok Vamos lutar aqui Quando a aldeia da folha foi destruída TUTUTUN Faço assim um pequeno rush, ou seja, despacho-me bastante na história E tento passar a história Tome Tome Hehehehe Oh, anda cá maldito Hehehe Não te metas comigo Nooo Ok Não me faças mal Hehehe Ok, pronto Não, enganei-me Oh Não resultou bem isto É Lá Ok Vamos recuar E toma Maldito Ele é forte Maldito E ai Vem cá Toma 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 Oh Vem cá Hehehe Eu sou muito forte para ti Vem cá maldito Eu sou muito chegador de Naruto pessoal, eu gosto bastante. Vem cá, toma! Ah, maldito! Vem cá! Kazingan! Isto está a correr bem! Eu pensava que isto ia correr tão mal quando isto não estivesse a gravar. De qualquer forma, toma! Hehehe! NARUTO! 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 NÃO! NÃO! Maldito! Eu queria fazer o JN de Rasengan! Vem cá! Toma! Maldito! Ele conseguiu tirar da frente! Não, isto não está a correr bem. Eu estou super concentrado, eu não posso morrer. Toma! GANHAMOS! GANHAMOS! Somos muito lutadores, nem deixámos. Eu, eu, eu podia ter evoluído, eu podia ter chegado... Nem evoluído, eu podia ter entrado em modo... De acordar! E ter evoluído até nível... Até a Nine Tails, até a Raposa de Nove Caldas! Mas não! Ok! TUTUTU! Recebemos coisas épicamente épicas! Mas agora, eu vou à parte que realmente importa! Eu não sei se vou fazer uma série de modo história... Não! Enganei-me! Maldito! Eu não quero lutar contra ti outra vez! Ok! Já perdeste! Já não vale a pena! Eu não sei se vou fazer uma série de modo história simplesmente! Porque tem... Missões muito épicas! Hum... Se eu fizesse uma série, eu iria mostrar toda a história de Naruto! Portanto... Eu aqui vou fazer res! Vou apressar bastante! Portanto, eu não sei! Vou deixar na vossa... Na vossa opinião! Se vocês gostarem da série, ajudem! Avaliem! E deem a vossa opinião nos comentários! Se vocês querem! Ou não! Hum... Temos três histórias de Naruto! Hum... Sasuke e o... O jovem Naruto! Como ninguém... Como ninguém costuma fazer a história de Sasuke, eu vou fazer eu! Pronto! Vamos fazer a história do Sasuke! Tum Tum Tum! Hum... 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 Ok... Eu vou tentar... Vou passar isto à frente pessoal! Eu vou tentar explicar um pouco a história! Hum... Eu não sei se vocês assistem Naruto! Eu vou ser muito mal a explicar! Porque há pessoas que conhecem muito melhor Naruto que eu! Mas basicamente... O Sasuke é no início do jogo! No início da série! Ele pensa que o irmão Itachi... Traiu a vila dele! E matou toda a gente! Incluindo o clã... Matou toda a gente... Matou toda a gente do clã... O Chia! Que é o clã do Sasuke! E ele agora vai partir numa aventura! Para obter poder! E derrotar o irmão Itachi! Pronto! Essa é a história do Sasuke! É uma... Pessoa! Em busca do poder! Para derrotar o irmão! Que é malvado! Segundo ele pensa! Ok! Toma! Já foste! Maldito! Ok! Vamos recuperar... O chakra! Rapidamente! Muito rápido! Oh! Toma! Hehehe! Oh! Isto está a correr bem! Eu não percebo! Eu estou com muita sorte! Eu acho! Ou então é muito tempo para chegar! Ah! Não! Hehehe! Maldito! Da cá! Toma! Não! Não! Isto vai... Ah! Pronto! Eu tinha que começar a falar! Isto está a correr mal! Não! Não! Ah! Toma! Agora foi! Ah... Ohieee! Vamos recuar! Recuar da estratégica! Eu vou recarregar o chakra, no máximo! Ih! Toma! Anda cá! Maldito! Hehehe! Hehehe! Ninguém se meta comigo! Ok! Toma! Ok! Capitão Ganhamos Como podem ver eu vou ser muito rápido Vou tentar ser muito rápido Apesar de eu não jogar nada Eu vou tentar Demorar o menos tempo possível Para ver se conseguimos neste episódio De 15 minutos Derrotar a história do Sasuke Ok Tenho muita coisa mas eu não quero isso Já cheio E no final devemos Defrontar o Itachi Que é provavelmente O Itachi que pertencia A Akatsuki que é basicamente Um grupo de pessoas maléficas Ok E nós vamos ter que tentar derrotar o Itachi Que não vai ser fácil Agora vamos defrontar o Orochimaru O Sasuke quando foi Em busca de poder Tentou falar com o Orochimaru E ele deu-lhe algum poder E depois E depois Tentou matá-lo Ok Isto não está a correr mal O que eu quero dizer é que Ele descobriu de certa forma Ele imaginou O Orochimaru está à procura Do corpo Do Sasuke E ele não gostou disso Sabes que é portanto É por isso que há esta furia toda E agora temos que matá-lo Simplesmente Ele é uma cobra Ele parece uma cobra Sim pessoal Ele é muito rápido Ele vai entrar em modo de compra Ele vai entrar em modo de compra Não Sai da frente Ah 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 não Meu Deus Para com isso 24 Um combo de 24 It's Maldito Ok Ele é forte Como vocês podem ver Toma Ele está em modo Super hiper mega forte Nós não o devíamos meter com ele Toma Ganhamos O Orochimaru foi feito Em pedacinhos de cobra Assim derrotamos O mestre Do Sasuke Nós podemos dizer que ele foi o mestre Porque o Sasuke Foi em busca do poder Do Orochimaru Ele é muito forte Já chega Maldito E assim continuamos A nossa aventura Em busca Do poder Para derrotar O nosso irmão O que é que vai acontecer agora Vamos ver qual é a batalha A força de Sasuke Ultrapassa de longe A força do Orochimaru Quando o Orochimaru Se encontra em desvantagem Tenta roubar o corpo De Sasuke Para quem não conhece a história O Orochimaru Tem um corpo Que se degrada Que se Deintegra Rapidamente Portanto ele precisa De encontrar Um novo corpo Para possuir X em 6 anos Portanto O objectivo Era Possuir o corpo Do Sasuke Para quem não sabe a história Fica a saber Isto é muito complicado É muito complicada Esta luta O Toby é complicadíssimo Lutar Toma Não Isto não vai correr bem Toma Anda cá Maldito Não fugas Vamos recuperar O chakra O chakra É aquela barra azul Pessoal No canto No canto Inferior Esquerdo No canto superior esquerdo O que é que quer dizer Vamos lá Vamos lá Toma Anda cá Maldito Não fujas Já eras Shidori Ok Maldito Toma O ataque por trás É sempre mais épico Eu pensava que esta luta Ia ser mais complicada Para dizer a verdade Mas parece que não Já ganhei Eu acho Ganhei Pessoal Somos muito fortes Nós Ah Eu quero dizer Eu sei que vocês vão dizer Ele não usa Espera aí Vamos passar esta parte só Nice Nível S Que é o nível máximo Vocês vão dizer Ele não usa os itens ninja O shuriken Várias outras coisas Eu realmente Ganhei um troféu Somos muito conquistadores Pessoal Nice Voltei Só conquistas Eu nunca costumo utilizar Os itens ninjas Porque eu acho que são inúteis Para dizer a verdade São bons para recuperar a vida Por exemplo Mas As bombas As facas que o Nai São as facas que eles atiram São inúteis Pronto Ok Depois disto tudo Ele forma um grupo Que é com o Jugo E com aquele Vamos lutar contra o Itachi Ele forma assim um grupo De rebeldes De ninjas rebeldes E Vai atrás do Itachi Basicamente E agora vamos lutar contra ele Pessoal Esta batalha Eu não prometo ganhar Porque ele é muito forte O Itachi é super hiper mega forte Ok Vou tentar não perder Toma Bigode Que épico pessoal Este ataque É muito épico mesmo Toma Basta fazer este ataque Vários vezes Então parece que eu vou conseguir ganhar Toma Uma carta Um item de ninja Para quem gostar que eu use Items ninjas Toma Falhei Como é possível Toma Olha cá Olha cá que eu vou dar Espadada no abdómen Ele é muito Ele é muito Fugaz Ele é muito Escapador Vamos fugir Vamos deixá-lo em paz Tranquilão Foge Retirada estratégica Sasuke Não 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 é por aí Ok Está quase Espera Rápido Toma Não Eu não consigo usar o Katong Toma Ganhamos Ok Eu peço desculpa Estas engasgadelas Durante as batalhas Pessoal Eu concentro-me bastante Para não perder Portanto Eu peço desculpa Outra Outro nível S Nós somos muito Nível S Que é o nível máximo Nós somos muito prós Somos ninja Somos genin Eu acho Pessoal Qual é que é o último nível Dos ninjas Ou seja Depois deles irem a train Eles podem Eles se tornam-se Shunin Eu acho Depois Ganin Eu acho que o Ganin É o nível máximo Se souberem Digam aí nos comentários Eu não me recordo Os dois irmãos lutam Numa batalha froz Mas Isso é Até o Itachi Usar a sua Carta de triunfo Chamada Susano Ok Contra a força Completamente destrutiva Do Itachi O Sasuke Enfrenta Uma Probabilidade Impossível De vencer Algo assim Realmente O Susano É muito forte Este é o Itachi Este é o Itachi Está na altura De nos defrontarmos A sério Irmão Acho que esta é a última batalha Será já A última batalha Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Como puderam ver Que ótimo Sério Eu vou aqui ver Rapidamente As combinações Se vocês tiverem dúvidas E quiserem experimentar O jogo E se forem jogar Podem ver aqui Os vários Ataques possíveis Digamos assim As combinações Ok Ah este faz Katun Katun é o ataque de fogo Para quem quiser saber Para quem estiver Mais interessado Na história O clã Uchiha É um clã Mítico Na aldeia Da folha Escondida Acho que é assim Que se traduz bem Eles têm O poder De usar O Sharingan Não têm o poder Eles têm O Sharingan Eles podem nascer Com o Sharingan Ou Ganharem Ganham geneticamente O Sharingan Acho eu E o Sharingan É muito forte Se bem que nós Não podemos usar ainda Eu acho E Eu vou ganhar Não vou nada Ah vou ganhar O Suzano É muito forte Ah Não Toma Toma Eu não estou a levar Dano nenhum Eu não entendo Pessoal Eu estou a jogar No modo mais difícil Para quem quiser Vocês viram Eu não percebo bem Porque está a ser tão fácil Eu acho que o modo de história Tem um nível De dificuldade Diferente Normal Como eu estava a dizer Eles têm Eles possuem o Sharingan Que é Um Eu não sei Tem um nome específico Que eu agora não me recordo Mas é um olho Vermelho Com umas Coisas Com uns bagulhos Engraçados De qualquer forma Eles conseguem De certa forma Prever os ataques Dos oponentes Portanto É um É um Olho Muito útil Se é que vocês me entendem É um olho Muito útil mesmo E o Itachi tem dois Tem um em cada olho E estas são as últimas palavras Do Itachi Depois de matar o Itachi Ele encontra o Tobi Que revela Isto é spoiler pessoal Eu não vou mostrar mais Porque vocês podem estar A assistir o anime Mas basicamente O Sazuka vai atrás Do Tobi Que é uma das personagens Da Akatsuki Isto é Sabe-se logo Quase desde o inicio da série O Tobi Que é aquela personagem Com uma máscara laranja E depois ele pede-nos Ele pede-nos Para Ok Ele pede-nos Para entrarmos na Akatsuki Que é aquela Aquele grupo Do mal E pede-nos Para Encontrar Este Killer Bee Que é Possuindo Chakras Possui Uma das Rapousas Basicamente Ok É a rapousa Do Itachi Não é a rapousa É o pulvo Do Itachi Eu penso que eu posso Estiver a dizer Alguma coisa errada Pessoal Eu estou Super concentrado E é possível Que eu esteja a dizer Um monte de Coisas erradas Nice Eu prometo No entanto Se eu continuar Para alguma razão A série Se eu decidir Continuar Que eu vou Estar mais atento A isso Eu vou Deixar Mostrar Vou mostrar A história E tudo mais Portanto Não se preocupem Amaterasu É o ataque final E ganhamos Ok E derrotamos Assim o Killer B Nice Mais um nível S Que é o máximo Ok Vamos lá Ah Isto está a correr Tão bem Isto está a correr Tão bem Vai ficar no entanto Com Vai ficar um vídeo De meia hora Eu espero que vocês Não se importem Depois de uma Lunga batalha O Sasuke Entrega O 8 caudas A uma Dara O 8 caudas Nossa vida Porque ele é forte Mas é verdade Ele é muito forte Portanto Acho que é normal Ok Eu acho que vou terminar No entanto Por aqui pessoal Eu espero que tenham curtido Vamos fazer a última batalha Depois nós temos Lutado contra o Haikage Eu acho que nós vamos lutar Contra o Danzo Não Vamos lutar contra ela Contra a Mizukage Que é basicamente Se tivesse que falar Em termos de Presidentes de país Ela era a presidente Da 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 Estava a faltar a palavra Da terra da chuva É a presidente da terra da chuva Toma Ela é forte Também Toma Isso faz estranhos Reações muito estranhos Para dizer a verdade Ahm Oh Amaterasu Ahm Parece que não resultou bem Toma Oh Não 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 Isto não se faz Isto não se faz Isto não se faz Ahm Ela com um ataque Tirou-me Metade da minha vida Pessoal Só para terem uma ideia Ahm Ok vamos lá Toma Ok Isto não está a correr bem Oh Andá cá Toma Andá cá Pangada Pangada nela Oh Não resultou Ok Ah Acho que vamos perder Pela primeira vez E logo Contra uma senhora Como é possível Ahm Ok Ganhamos Ou então não Ah não Ela tem muita vida Maldita Ok Vamos tentar Recuperar o chakra Rápido Toma Toma Ahm Isto não está a correr bem Está está Ok está a correr bem Está a correr bem Maldito Não Maldito O velhote é forte Não Ah Estou a me enganar Enganar É para o outro lado É para o outro lado Pancada Nas costas E agora de na frente Susano Está a cair E mata Amatera Oh yeah Ganhamos Parece que não é a Mizukage Que nos vai vencer Nem o velhote Que eu não me lembro do nome Ele também É um dos É um dos É um dos presidentes Ok Vamos então terminar por aqui pessoal Uau Agora podemos usar muitas mais personagens Eu não sei se vocês querem assistir mais episódios disto Se eu fizer isso vai ser numa série à parte Não na série do Phenom Joga No próximo episódio vai ter um jogo diferente Um jogo que vai ser escolhido por vocês Portanto se vocês quiserem que o jogo talvez o vosso jogo favorito façam o comentário Escrevam o que é que vocês querem assistir e talvez eu faça isso Sim Vamos terminar por aqui pessoal Vamos só ver o que é que íamos defrontar É o Danzo Eu sabia Espero que tenham curtido pessoal Se puderem ajudem avaliando Este episódio ficou compridão Portanto eu espero que curtam Vocês têm pedido bastante episódios de 50 mil minutos E portanto eu espero que tenham curtido deste Se puderem avaliem Cliquem no gostei Adicionem aos favoritos Mostrem aos vossos amigos Façam o que puderem para ajudar a divulgar Que eu agradeço bastante Então é isso pessoal Vou ficar por aqui Espero que tenham curtido Um abraço E até à próxima Amaterasu Não!